Quem nunca chorou por um grande amor? Quem nunca pensou que alguém fosse o amor da sua vida e no final acabou sendo apenas um degrau na escada? Ser decepcionado é inevitável, mas o que você vai fazer com essa decepção pode gerar consequências irreversíveis. Para algumas pessoas, os melhores sucessos vêm depois das maiores decepções. E dando continuidade à nossa série Mitos e Lendas do Marajó, hoje nós vamos contar a lenda da mulher de branco de Cachoeira do Arari. E para você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou o Paraense. Essa é uma lenda muito contata em diversas partes do Brasil, mas hoje nós vamos contar a lenda da mulher de branco de Cachoeira do Arari. Diz a lenda que no início do século XX, quando a sociedade acreditava que as mulheres deveriam somente se preparar para casar e cuidar de sua família, existia uma mulher muito bonita, de uma pele alva, sensível, amorosa, alegre, que sonhava com o amor de conto de fadas e que durante muito tempo se preparou para a chegada do tão aguardado príncipe cantado. E assim fez, até conhecer aquele por quem se apaixonou perdidamente, o homem que acreditava a ela ser o amor da sua vida. Ela se apaixonou quase que instantaneamente à primeira vista por ele. Quem olhava os dois, diziam que foram feitos um para o outro, eram almas gêmeas, e tudo contribuía para que o casamento logo saísse. Não demorou muito e o dia tão aguardado chegou. Tudo ocorria bem, na paz e no amor, e ela acreditava que estava vivendo um sonho. Aquele era o melhor dia de sua vida. Ela estava realizando tudo o que ela sempre quis desde a infância. A igreja estava lotada, toda ornamentada do jeito que ela sempre quis e a hora tão aguardada chegou. Um momento tão esperado de entrar na igreja e dizer sim para aquele que iria ser a partir daquele momento o seu marido. Mas algo diferente aconteceu. Tudo o que ela sempre sonhou parecia que estava indo por água abaixo. Ela viu o seu mundo naquele momento desmoronar. O momento em que aquele homem por quem ela sentia tanto amor e devoção, na hora de dizer sim, fica em silêncio. Um silêncio que parecia uma eternidade passando diante de seus olhos. Então o homem no lugar do sim disse apenas não posso fazer isso. Saiu correndo da igreja e fugiu com outra mulher com quem tinha um romance secreto. Abandonada no altar por aquele que pensou ser o amor da sua vida, grávida, desamparada e ainda julgada pela sua família e pela sociedade por ser uma mulher solteira com filhos, ela começou a enlouquecer. E sendo consumida por uma tristeza sem fim, todos podiam ver aquela pobre mulher perambulando pelas ruas da cidade com o seu vestido de noiva à procura do seu amado. O tempo foi passando e a cada dia a mulher ia tendo mais alucinações. E no ápice de sua loucura ela acabou asfixiando seus próprios filhos que tanto lembravam de aquele que tanto amou. E vendo a besteira que fez, se enforcou. No entanto, diz a lenda que antes de se suicidar, a mulher jurou em alta voz que se envingaria de todos os homens infiéis que fizessem as mulheres sofrer. Em Cachoeira do Arari existem alguns casos de alguns homens que dizem terem sido vítimas de uma mulher de branco. Um desses casos é de um homem que diz que na época do fornecimento de energia elétrica que durava poucas horas por dia, ele caminhava na escuridão pela Rua Nova perto da escola José Afonso Viana por volta das 23 horas quando avistou uma mulher muito bonita com um vestido que resplandecia e essa mulher misteriosa chamava ele para que ajudasse ela em algo que estava na pista de pouso. O homem não sabe explicar, mas cada vez que ia se atraindo pela beleza misteriosa da mulher parecia que estava flutuando. De repente, ele só se lembra que tudo foi escurecendo na sua frente e apagou. O dia foi amanhecendo e os primeiros raios de sol tocavam o rosto do homem que acordou meio desnorteado sem saber onde estava. Ao abrir os olhos e olhar ao redor, o medo foi tomando conta do seu interior. Ele estava no meio do cemitério de Cachoeira do Arari, mais especificamente em cima do túmulo daquela que acreditam ser a mulher de branco. Sem pensar duas vezes, ele superou o medo e saiu correndo do cemitério sem olhar para trás. chegou exausto e sem fôlego em sua casa e ainda teve que lidar com o olhar de desconfiança das pessoas que não acreditavam na sua história. Há outros relatos também de outros homens que foram seduzidos por uma mulher de branco ao saírem de festas, que foram atacados por ela durante uma pescaria ou caminhando pela rua já altas horas da noite. Mas quem sucumbiu ao encanto dessa mulher é lá até que acabou acordando em cima de uma sepultura que fica logo na entrada do cemitério.